Para incentivar a permanência de alunos na escola, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, o programa Brasil na Escola oferece apoio técnico e financeiro para aprimorar a qualidade do ensino e incentivar o aprendizado. As escolas públicas já podem fazer a adesão. O prazo de adesão ao programa Brasil na Escola começou em 12 de abril e vai até 28 de maio. O objetivo é incentivar a aprendizagem e a permanência de estudantes matriculados nos anos finais do ensino fundamental. Essa é uma etapa que careceu muito nos últimos anos de uma atenção especial das políticas públicas. O programa foi estruturado em três eixos, apoio técnico e financeiro às escolas, valorização de boas práticas e inovação. Segundo o Ministério da Educação, o Brasil na Escola vai atender prioritariamente escolas com os menores índices de desenvolvimento da educação básica e que possuem alunos de famílias beneficiárias do Bolsa Família. O Ministério da Educação deve investir 200 milhões de reais a cada dois anos, beneficiando um milhão de estudantes em 5 mil escolas públicas de todo o país. Para fazer adesão, secretários estaduais e municipais devem acessar a página do MEC na internet. Nesse momento de pandemia, o desafio para o engajamento dos estudantes, o apoio aos professores, torna-se ainda mais importante. A adesão no programa significará mais recursos na escola, tanto do ponto de vista financeiro, como apoio técnico pedagógico.